Boa tarde, espero que você esteja vivendo bons momentos. Mas é isso mesmo, a vida está nas relações. Mas às vezes é complicado, porque aquela coisa, quando você está nas rodas, nos encontros sociais, as pessoas podem falar o que elas querem, mas a gente não pode falar o que a gente quer realmente. Ou seja, falar coisas banais é natural, é normal. Agora, falar do que é essencial, aí fica uma coisa chata, ninguém gosta, então você hoje com uma percepção maior, não cabe. Então, você fica na sua, mas fica defasada, a balança fica pendendo para um lado. E aí a gente sai mesmo, sai mais vazio do que entrou, embora hoje não tenha uma expectativa. Já sabendo que vai ser isso mesmo, mas não tem cobrança, está tudo certo, cada um no seu momento, respeitando o momento do outro. Então, é aquela coisa, a gente entra nas conversas, normalmente conversas do passado, ou que não ficou riqueiras aí, conversas mais superficiais, e fica por isso mesmo, sabendo que não adianta você querer aprofundar, porque não tem como mesmo, não tem. A questão aí do grupo, do pensar, olha, a sala continua, as pessoas continuam frequentando, quem sempre frequentou, continua frequentando, os membros assíduos continuam mesmo. É assim, eu e o áudio estão pouco afastados, tem dia que a gente participa e tal, tem dia que não. Mas a gente tem essa troca, que nem eu tenho com você, a gente tem com outras pessoas também que fazem parte do grupo. A troca continua, e eu percebo que ainda fica mais aprofundada, porque quando a gente tem um contato contínuo, que nem a gente tem, uma troca frequente, vai criando um vínculo, mas um vínculo sadio, não uma dependência, um apego, não é isso, mas cria uma coisa gostosa, dá uma liberdade de você falar, de você se sentir à vontade, e isso cria justamente por causa da frequência que a gente conversa. Então, você vai criando uma intimidade com a pessoa, você sente a vontade de falar. Quando eu estou conversando com você, parece que a gente se conhece aí, se conheceu a vida toda. Tenho muito mais intimidade com algumas pessoas próximas, que a gente só fala o beabá básico, como eu acabei de mencionar aí atrás. Então, o grupo continua, todo mundo ali, cada um na sua pegadinha ali e tal. Esses dias a gente recebeu um pessoal aqui em casa também, que nunca tinha vindo, foi muito legal, do grupo do Pensar, e está devagarzinho, está indo o grupo. E tomara que a hora que você estiver com a internet, você consiga voltar, mas é bom sim. Eu sugiro para o pessoal que quem pode é muito bom. É bom porque essa assiduidade, você aprende a linguagem mesmo e cria uma amizade com os confrades, entre os confrades e tal. É muito bom, muito bom. Porque ali você tem pessoas que falam a mesma língua, do teu momento, do que você necessita falar. Porque assim, eu percebo que isso é uma necessidade de cada um. E quem está no processo, quem teve esse chamado aí, quem teve esse despertar, fica difícil a gente conversar outras coisas banais mesmo. E aí vem aquela coisa mesmo, se a gente não está atento aí, a Matrix está toda hora mandando um recadinho, toda hora ela está lançando um convite. Se a gente estiver com a guarda meio baixa, tem uma tendência grande aí de aceitar o convite e talvez não tenha tempo de retornar para a senda espiritual, para a senda, para esse caminho. Então, perceber mesmo, perceber tudo isso. Eu sei porque a solidão é grande mesmo. Olha, mesmo, eu falei que tem os confrades e tudo, mas mesmo tendo um grupo com tanta gente, são pouquíssimos os que têm contato mesmo, que mantêm contato entre si, com a gente e tal. São pouquíssimos. Conta no dedo. O pessoal começa, tem um contato e tal. Depois eu não sei o que acontece. Eu acho que é porque a mensagem é muito forte. E quando começa a mexer na zona de conforto, o pessoal espirra, espirra fora. Não aguenta, não dá conta da coisa, do processo. E aí dá uma desculpa para si mesmo e sai fora. Acaba voltando. A grande maioria eu percebo que volta mesmo. Se adapta, justifica e tal. E acaba se adaptando de novo. Embora, para essa adaptação, tenha que usar muita coisa aí para anestesiar, né? Porque o ritmo que está aí não é brincadeira, não. As coisas que estão aí, assim, pelo menos para mim, olha o que eu te falei, não é que fica difícil. Hoje já dá para ter um contato e tal. Mas é sem esperar nada, né? Não adianta esperar que vai dar para trocar, que vai dar para aprofundar. Não adianta, porque cada um está no momento mesmo. Então, a gente fica aqui, né? Eu tenho vivenciado aqui momentos de grande solidão também. Não pensa que é diferente para mim, não. Aqui tem momentos de grande... Mas, assim, é uma coisa bem consciente, sabe? Momentos de muita reflexão, de muita introspecção, de muita meditação. Porque eu percebo que aquilo que a gente sempre conversa, que a mente, ela, por si só, ela não passa disso. Ela vai ficar... Se depender dela, a gente vai ficar sempre nesse círculo vicioso daquela questão do cachorro correndo atrás do rabo. Melhora uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas sempre tem uma coisa. Vai ficar sempre assim, porque ela é impotente, né? Perante... Ela mesma. Ela não consegue. Então, somente através da meditação que eu percebo que a gente consegue, né? Somente algo além dela. Essa consciência amantíssima aí que pode trazer para a gente de volta a sanidade, né? A liberdade. Então, fica... Fica isso, né? Então, eu tenho tido muitos momentos assim. Porque, por exemplo, eu percebo que se você também ficar muito nesses contatos assim, você perde muita energia, porque essas pessoas, como elas falam só delas, elas estão ainda muito egocentradas, muito envolvidas no ritmo que está aí fora, né? Elas estão muito voltadas para elas mesmas. Elas acabam te sugando, vampiriza, você fica sem energia. Então, é para estar de vez em quando mesmo. Não dá para estar sempre. Porque tem aquela velha frase de Jesus, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem é. Então, a gente tem que ficar esperto aí. Então, para mim, não dá. Não dá esse contato frequente. É de vez em quando, tal. E aí, e hoje eu estou bem esperta. Quando eu percebo que a pessoa está numa frequência querendo me puxar junto com ela, numa frequência baixa, assim, ixi, eu saio fora rapidinho. Se eu percebo que a pessoa está muito no ego, está muito na pessoa ali mesmo, muito identificada, aí eu saio rapidinho. Eu vou de coração aberto. mas eu também não vou ficar, eu não estou pronta, né? Então, é aquela coisa, não me toque, eu não estou pronto. Então, se eu percebo que a coisa está aberta, está de coração aberto, eu ainda fico mais tempo. Fico ali e tal. Mas, se eu percebo que está aquela energia pesada, uma frequência muito pesada do ego, eu caio fora rapidinho. Porque, hoje, para mim, eu prefiro ficar mesmo nesses momentos de solidão, porque eles são férteis, são fecundos. Ali, eu estou em contato com a presença, com o ser. Tem momentos, nossa, muito bons, momentos assim que não dá para narrar, não dá para dizer em palavras a sensação. Então, é muito bom. E é isso, é um momento também que precisa, precisa ter esse contato, porque é só assim que pode apresentar alguma coisa diferente, apresentar um novo. Então, ficar só no velho, ficar só na coisa, não vai resolver nada. Ficar só ali, em assuntos que dizem respeito ao passado, eu lá quero saber de passado, o passado tem que ficar lá, no lugar dele. O que me importa é o dia de hoje, porque é aquela coisa, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o futuro vai ser a mesma coisa, eu vou continuar na mesma. Então, é importante ter atenção no momento presente, no que a gente está fazendo hoje, o que eu estou fazendo para mudar, e mudar, entre aspas, porque não é bem essa palavra, não é para mudar nada, mas o que eu estou fazendo para esse, entre aspas, desenvolvimento espiritual que possa elevar, o que eu estou fazendo para esse essencial, para o essencial do essencial, para o que eu estou fazendo, estou fazendo alguma coisa que eu vou sentir o resultado, que vai ser diferente, que vai ser, né, então, é, porque, aqui, nesse espaço-tempo, o tempo conta muito, né, a gente está indo, ainda tem o corpo, toda essa coisa, o corpo vai envelhecendo, vai transformando, e não dá mais para ficar perdendo esse tempo preciosíssimo com coisas que não acrescentam, né, que não são essenciais, então, para mim, está sendo muito importante o contato mesmo com quem qualifica, né, com quem acrescenta, e isso, para mim, é fantástico, né, essas nossas trocas, troco com outras pessoas, aí, isso, para mim, é fantástico, para mim, não tem coisa mais gostosa, é muito bom, só ficaria perfeito se a gente estivesse ali, né, ali presencialmente, né, para ver o olhar, sentir, né, o toque, aquela coisa e tal, mas, tudo bem, a gente sabe que, no íntimo, a gente sabe que o que importa é o que tem aqui dentro, né, o que está aqui, está aí, né, está em todos nós, então, a consciência que somos está em todos, então, é assim, a gente que ainda tem essa necessidade, mas não precisa mais, né, desse contato físico, é que a gente ainda está nisso, mas, aí, eu percebo, né, eu quero, o que eu estou fazendo para melhorar, para qualificar a minha existência e qualificar a existência do outro, né, que amanhã eu possa fechar os meus olhos e falar, poxa, valeu a pena, né, os contatos que eu tive, né, as trocas que eu tive, tudo, poxa, foi maravilhoso, né, a gente acrescentou essa energia para essa egrégora espiritual, né, a gente deu força para a consciência, porque cada, quanto mais a gente fala, mais força a gente dá para ela, ela tem a força dela, ela não precisa disso, mas, você me entende, né, então, eu vejo, que é a mesma coisa, quanto mais você dá força para o pensamento, mais ele fica forte, e a mesma coisa para a consciência, quanto mais eu vibro na faixa da consciência, mais depura, mais a coisa fica, então, é isso que eu vejo, é a importância mesmo da gente estar partilhando, trocando, porque não tem mesmo ninguém para falar disso, né, e aí as conversas ficam muito superficiais e ficam vazias, né, não dá liga, não dá, e ninguém tem culpa disso, ninguém tem culpa, a gente também não tem, a gente simplesmente despertou para um novo modo de viver, a gente hoje sabe que existe uma forma muito diferente, muito melhor de sentir a vida, né, de sentir realmente a vida, a vida como ela é, como ela está aqui, né, apresentando esse espaço e tempo maravilhoso, né, essa natureza linda, maravilhosa, que hoje é o que eu vejo, né, é o que eu consigo ver, mas que é tudo lindo, então, é usufruir de tudo isso, né, e quem pode dar isso para a gente é a consciência, porque tudo que a gente fez aí, né, quantas coisas que a gente fez sem consciência nenhuma, e foi só dor, sofrimento, né, a gente arrastou, porque eu lembro que as coisas que eu fazia era como um tsunami, né, me arrastava e arrastava quem ia junto, quem estava por perto, arrastava tudo, era aquela coisa louca, né, aquela ignorância, aquela agressividade, aquela violência, era uma coisa muito louca, né, muito louca, então hoje você poder perceber, perceber, né, o contato com o outro, o toque com o outro, né, como você toca a vida de outras pessoas, isso é fantástico, né, como a gente é tocado, e a delicadeza de tudo isso, perceber, né, que assim como eu dou, eu recebo, a vida é isso, né, e a gente vai olhando, olhando para tudo isso, observando o que vem, né, a mente, observando todo esse contexto aí do ego, da pessoa, do ser humano, né, vendo essa consciência humana que ainda precisa, né, que a única que precisa evoluir é essa consciência humana, até chegar num colapso, e não existir mais a consciência humana, a não ser a consciência, porque a consciência está em todos nós, né, e eu percebo que essa, muitas vezes, essa falta de consciência, né, machuca demais, machuca a gente, machuca os outros, então é importante, né, eu vejo a importância, a importância mesmo, de olhar tudo isso, ver tudo isso, isso não tem preço, isso não tem, sabe, é uma coisa fora de série, a gente poder ver, né, as coisas como realmente são, e olha que ainda a gente não consegue ver, a gente vê só um pouquinho ainda, né, não dá pra ver, ainda não consegue ver tudo face a face, ainda em partes, mas mesmo assim já é muito gratificante, me sinto agradecida demais a vida, me sinto privilegiada, sabe, agraciada, por poder estar vendo de uma forma, na verticalidade, não estar mais na horizontalidade, deitada ali, dormindo, isso é fantástico, sabe, eu agradeço demais, demais por ter tido essa oportunidade, agradeço a todos esses mestres aí, e em primeiro lugar, e especialmente o Krishnamurti, porque ele é que me tirou mesmo, ele arregaçou tudo aquilo que estava tampando aqui, sabe, então, e a todos os outros também, né, em especial a ele, eterna gratidão, eu tenho assim um bem querer por ele, uma coisa assim, nossa, demais, demais, né, e aí, quanto à literatura, você vai, você vai, aquilo que eu te falei, ler um pouquinho, nem que for um capítulo, mas ler, porque a mente adora dar uma desculpa de que a gente não tem tempo, eu sei que tua vida é corrida, eu sei perfeitamente, mas olha, nem que for uma página, você lê, sabe, do livro que você estiver vendo aí, e tal, mas lê, dando sequência, até acabar, devagarzinho, com calma, não entendeu, volta, mas assim, mas leia, porque a gente precisa desse conhecimento, não sei se você viu o doutor estranho, no início ele precisa ler muito, tem muitos livros naquela biblioteca lá, maravilhoso, e precisa, a gente precisa, porque primeiro, através do conhecimento, tudo, tudo que a gente vai fazer, qualquer, qualquer curso, qualquer coisa que a gente vai fazer, uma comida, você precisa da receita, então você precisa ler a receita, para saber como faz, se eu vou tomar um remédio, eu preciso ler a receita, para conhecer, para saber o que eu estou, com o que eu estou lidando, então, o autoconhecimento não é diferente, a gente precisa ler no início muito, pode ser que depois que você tiver o seu despertar, tiver um grande ensaio, você não precise mais, como esses grandes mestres aí tiveram, que aí, eles não precisavam mais de nada disso, mas no início é necessário, então, faz isso por você, por você, porque, é importante, é muito importante isso sim, e a troca, eu estou por aqui, a hora que você quiser trocar, você sabe que eu estou aqui, eu adoro essa nossa troca, adoro conversar, sobre isso, se você vir com o papo furado, vai levar uma bicuda, eu sei que você não vem, né, mas assim, para falar disso, e olha, eu vou te falar, nós estamos num momento, com uma turminha aqui, que está show de bola, viu, está show de bola, o pessoal não vem desfocando, não vem com um assuntinho bobo, sabe, tudo ligado ao paradigma, tudo que é falado é, sabe, está muito bacana, está muito legal, isso aí, sabe, então, isso fortalece, fortalece a consciência, só fortalece, né, embora seja um paradoxo, porque ela não precisa, né, mas é isso aí, então, é, é, está de olho aí, está com atenção, está observando o que vem à mente, não deixa a mente entrar, não deixa ela separar, fragmentar, mesmo quando, quando a gente está, porque às vezes, quando a gente está nesses lugares assim, numa reunião social, numa festa, nesses lugares assim, a mente, ela vem com toda a força, né, porque até, até isso tem que tomar cuidado, porque ela, ela também vem para o outro lado, ah, mas você também já é uma pessoa que já é mais espiritualizada, e olha, e não é por aí também, né, é, sempre respeitando mesmo o outro, mas com muito discernimento, com, com muita cautela, porque o outro também, ele, ele não tem culpa, mas ele é louquinho para te puxar para o, para o estágio que ele está, para o mesmo, para o mesmo momento que ele está, porque ele não quer ficar sozinho, você pode ver, quando você bebe, a pessoa que tem o problema com o alcoolismo, com o químico, ou qualquer outra compulsão, ela só quer estar com pessoas, também, se eu, se eu gosto de beber, eu quero estar com pessoas que gostam de beber, e aí, eu quero o tempo todo, e se, por exemplo, você para com a, com a, com a bebida, a pessoa, ela, ela vai tentar de todas as, as maneiras, você volte ali para ela não ficar sozinha, então, é assim, ninguém quer ficar sozinho, e a gente está, é, aprendendo a arte de ficar sozinho, você quer coisa melhor, quer coisa mais autossuficiente, de você ficar com você mesmo, sem precisar, depender dos outros, porque uma coisa é você querer estar, querer estar, não precisar estar, com o outro, uma coisa é você, está ali não, bacana, outra coisa é você ter aquela necessidade, eu já tive isso, sabe, aquela dependência, aquela necessidade, eu ficava com qualquer um, para não ficar sozinha, eu me submeti a situações, a pessoas, que você não tem noção, sabe, para não ficar sozinha, eu tinha paura, eu tinha horror, sabe, sofria assim, assim, situações assim, que sabe, nada, nada, nada a ver comigo, mas eu, o tanto que eu me violentava, hoje não, hoje tem a autonomia, eu vou se eu quiser, se eu quiser, se eu tiver vontade, eu vou, se eu não tiver vontade, eu não vou, mesmo um encontro familiar, social, só vou quando eu tenho vontade, se eu não tiver vontade, eu não me forço, não, sabe, me respeito, tenho um respeito aqui, com o ser aqui, então, tudo isso é o paradigma, né, e a gente está caminhando, tá, é outra situação, né, nós não somos mais os mesmos que a gente era, longe, 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 pode, pode fazer um inventário aí, não é, está longe de ser o que a gente era, né, a pessoa, a pessoa deu uma evoluída, só falta agora ter um colapso, então é isso, né, mas é isso, e a gente vai trocando aí, é muito bom, é sempre muito bom, não, não se intimide, não ache que está incomodando, tá, porque aquilo, que a gente já conversou desde o início, se colar, a gente já ponteia, e não existe isso, né, respeitando o limite, o outro, respeitando o ritmo, o movimento de, é isso aí, a gente vai aprender, você vê, dentro, dentro do processo aí, de autoconhecimento, a gente aprende a respeitar a si mesmo e o outro, é coisa que não existia antes, tinha, né, então é, é isso aí, tamo aí, tamo junto, beijo grande no coração,